Bem-vindos ao Bê de Barbário, hoje a gente vai falar sobre uma autora boliviana, a Giovana Ribeiro. Bom pessoal, pra quem não conhece, a Giovana Ribeiro é uma autora nascida na Bolívia, que hoje em dia mora nos Estados Unidos, faz 10 anos que ela tá lá, e ela leciona, ela dá aula de escrita. Eu conheci a Giovana por esse livro aqui, Terra Fresca da Sua Tumba. Ele é uma coedição entre as editoras Instante e Jandaíra, com tradução da Laura Del Rey, prefácio da Carola Saavedra e pós-fácio da Paloma Franca Morim. É um livro que reúne 6 contos e 6 contos muito potentes. Eu acabei lendo esse livro pro grupo Nuestra América, e depois da conversa que a autora participou, inclusive, eu fiquei bastante empolgada pra ler mais da autora, e como eu sabia que tinha um conto dela aqui na revista Punhado, eu também decidi ler e trazer aqui pro nosso vídeo. O que acontece? A revista Punhado é uma revista que não tem uma periodicidade definida, e ela publica autoras latino-americanas e caribenhas, sempre mulheres. Essa aqui é a número 3, você encontra as edições lá no site da editora incompleta, e eu, por exemplo, quando fui comprar, não tinha mais a edição 1 e 2 por lá, mas elas me enviaram por e-mail lugares que fizeram compras dessas edições, e eu pude ir atrás. Então, livrarias, cafés que faziam a venda delas, e deu tudo super certo. Dito isso, eu vou fazer o caminho contrário do que eu fiz, e vou falar primeiro desse conto que tá aqui na Punhado, que é o Cachorras e Soldadinhos. Tem uma coisa muito incrível que a Giovana Ribeiro faz, que ela apresenta pra gente uma situação que não dá muitas informações do que a gente vai ter naquele conto logo de cara. E ela consegue criar uma tensão durante todo o conto, e que vai ter um desenrolar de verdade, só lá no final, mas que nos mantém muito presos pra entender o que tá acontecendo. Em Cachorras e Soldadinhos, a gente tem a história dessa garota, pequena, jovem, e que ela tá contando essa história do que a cachorra dela fez, a Yerka. E ela vai falando que eles sempre tiveram animais, mas a única vez que tiveram problemas foi com essa cachorra. Só que enquanto ela vai contando essas coisas, as narrativas da cachorra perpassam momentos muito mais importantes da família, como, por exemplo, o tio que não tem as unhas, né, a cachorra lambe a mão, e a menina pergunta por que ele não tem as unhas das mãos, o que aconteceu com as unhas das mãos, né? E essa retirada das unhas é um tipo de tortura que acabou sendo muito comum nas ditaduras e governos autoritários na América Latina. Então, em momento nenhum, a autora nos dá essa informação. A personagem ali, aquela garota, ela talvez não tenha essa informação. Ela escuta partes de orelhada, ela sabe o que acontece, mais ou menos. Ela reconhece alguns sentimentos da família com relação às instituições do governo, por exemplo. Mas ela não consegue elaborar isso tão formalmente. Mas a gente consegue. Ela dá essa informação da unha e entrega pra gente o que a gente precisa saber. Então, isso acontece, né, do a gente saber que o tio dela teve algum envolvimento ali contrário ao governo da Bolívia, e aí depois ele precisa se esconder quando um soldado entra na casa. É muito interessante como a gente é apresentado aqui a múltiplas falências do masculino e da violência, como elas não funcionam mais... Elas não funcionam por uma natureza, né? Elas não funcionam por diversos outros motivos que são apresentados. E é interessante também que a gente tem personagens femininas bastante fortes aqui, mas que não recaem no estereótipo de força. Então, a avó dessa garota, ela confronta um dos soldados que entra na casa e depois que os soldados vão embora, ela cai aos prantos. Ela tem essa face humana, ela tem essa força que é permitido a nós, pessoas comuns. Então, isso eu acho surpreendente, assim, essa sensibilidade da Giovana pra criar as personagens. E uma outra coisa que eu reparei e que também acontece, tanto essa questão das personagens fortes quanto o que eu vou dizer agora, também acontece no livro de contos, é que ela consegue estabelecer uma relação entre as personagens femininas desses contos com a natureza e com os animais não-humanos que não perpassa o âmbito de um sagrado feminino, né? Que não é uma coisa que eu tenho muito gosto por ver. Mas, de outra forma, eu acredito que tanto as mulheres quanto os animais dos contos da Giovana, eles são... não vítimas, mas eles têm o seu corpo como objeto de ação dos homens em muitos contos. e por esse reconhecimento, eles se aproximam. Então, quase todos os contos têm animais. Eu até cheguei a perguntar isso pra Giovana no encontro. Ela falou que alguns animais são muito naturais, que surgem na cabeça dela, porque ela tá muito acostumada a essa vivência próxima aos animais, mas que outros são realmente pensados como personagens do livro, né? E aqui, em Terra Fresca da Sua Tumba, a gente tem seis contos. O primeiro deles, então, se chama Peixe e Tartarugurubu. E é bem interessante esse conto, apesar de ter sido o que eu menos gostei de todos, eu acho que ele acaba sendo o único que eu achei previsível aqui, apesar de não ter sido um consenso, né? No encontro. Mas ela cria esse personagem, que é um homem que estava naufragado com um companheiro, e esse companheiro não sobrevive, e quando ele chega, quando ele volta pra sociedade, ele vai visitar a mãe desse companheiro. E é muito interessante o jogo que existe entre eles, porque essa mulher quer saber o que aconteceu de verdade, né? Nessa história de naufrágio, e ela oferece tortígias a ele, ele que passou muita fome, aquelas tortígias deliciosas, e aí tem essa relação dele ser indagado, ele querer ir embora, ele comer as tortígias, e se cria uma tensão no ar, que é muito, assim, dá pra sentir a tensão no ar, sabe aquela coisa, dá pra cortar com uma tesoura a tensão no ar? É exatamente isso que a Giovanna faz. Só que com diversas situações completamente diferentes. O segundo conto chama Quando chove, parece humano. E esse conto aqui também, ele é muito, muito bonito, porque a gente tem essa figura da senhora Keiko, que é essa imigrante, né, japonesa, e isso é muito interessante de a gente também reconhecer essa presença da imigração japonesa em todo o continente latino-americano. Parecem figuras, que culturalmente são muito distintas, mas não é a primeira vez que eu vejo em consulso latino-americano essa presença dos imigrantes, e é algo que até parece curioso, né, a gente estranhar, como eu estranhei da primeira vez, porque é muito comum, por exemplo, aqui em São Paulo, no estado onde eu moro, existem bairros, né, tem o bairro da liberdade, existem outros bairros que são bastante povoados por imigrantes e seus descendentes, então não faz tanto sentido que fosse tão diferente, ou fosse tão surpreendente em outros países aqui da América Latina. E é interessante, porque nesse conto a gente tem essa mulher que ela tem todas as características dessa questão da orientalidade, da calma, da paciência, da atenção aos detalhes, ela rega um jardim, né, que é muito caro pra ela, e ela acabou de perder o marido, e ela vai ter uma hóspede num quarto, ela não quis se desfazer da casa grande, né, e a filha convence ela, então, a alugar um dos quartos, e vai morar, então, uma garota lá, que ela gosta muito, não conhece direito, e é muito interessante como isso desenrola, como essa relação das duas vai progredir, porque vai perpassar uma relação entre duas mulheres que não vai ser de competitividade, que não vai recair em nenhum desses estereótipos, e bonita, porque a gente entende como a distância desse homem permitiu que elas se aproximassem, assim, então, apresenta questões muito delicadas, assim, muito, sabe, nas sutilezas, e também me interessa muito a forma como a Giovanna trabalha a questão do fantástico na sua literatura, porque a gente fala muito do realismo fantástico, e eu tenho até me cansado um pouco de ver isso sendo usado à exaustão na literatura latino-americana, não necessariamente pelos autores, mas pelas análises, né, colocar o uso do realismo fantástico como um grande ponto, quando, na verdade, me parece que é uma característica como qualquer outra, né, claro que a gente pode falar de um melhor utilizado, né, como uma ferramenta na escrita, mas colocar o uso dele por si como uma qualidade, não sei se faz muito sentido, né, ou mesmo relacionar a inerência dessa característica à literatura latino-americana, né, isso eu acho que me incomoda ainda mais. E a Giovanna Ribeiro, ela usa desse fantástico em diversos contos, mas ela dá pequenas pinceladas ao longo do texto, ela vai introduzindo essas questões pra poder, no final, amarrar direitinho quando ela precisa usar esse fantástico, né, em outros momentos ela acaba tendo desfechos mais realistas mesmo, né. O terceiro conto, eu acho que é um dos meus favoritos, e é o favorito de muitas pessoas, que chama A Mansidão. Ele vai contar a história de uma garota que vive numa sociedade religiosa, e ela tá conversando com um padre sobre o estupro que ela sofreu. Esse conto, ele me pegou muito, porque a gente vê essa garota com um mínimo de consciência de que aquilo não pode ser só a culpa dela, e também não pode ser só a responsabilidade dessas garotas que foram estupradas nesse mesmo lugar, nessa mesma região. E é bem interessante, porque o diálogo entre ela e o padre, ele é muito bem escrito. Então, o padre, ele tenta dar voltas nela, dizendo assim, você e o seu estuprador, que ela sabe quem é, os dois foram tentados pelo diabo, só que assim, ela que permitiu, tá mais errada do que ele, de alguma forma, né, aquela volta argumentativa, mas de alguma forma ela entende que não é justa essa equiparação. E a gente se revolta junto com ela, porque a gente também sabe que nada é justo, ainda mais a gente que tá fora daquela comunidade, que não tem esses laços afetivos pelo próprio padre, acho que a gente se revolta mais. E aí aparece a figura de um índio que conversa com o pai dela e ele se ri da situação e ele fala que Pachamama nunca deixaria algo do tipo acontecer. E aí é muito interessante porque a gente se reconhece nesse desejo e nessa resposta que o índio traz, assim como a própria personagem, ela consegue ver nele algo que a atrai, mas muito longe de ser uma questão sexual. Não é uma parada assim, já o homem que resolveu o problema do meu estupro vai me tomar como suor algo do tipo ou olhá-lo como um grande justiceiro e ficar contente por isso, assim, não. É talvez um reconhecimento de pertencimento que ela tem ao ouvir ele, ainda que ela não fale a língua dele. Ela escuta só partes, ela reconhece porque sabe que o pai fala a língua, então ela vai acompanhando aos poucos e ela se aproxima, ela se identifica com essa representação do que é nativo, do que é daquele espaço. E é interessante também porque outro debate que a gente fez acerca desse livro é o que há de boliviano nele, porque assim como a Giovana, existem muitas personagens aqui que tiveram essa imigração. E aí é interessante ver como não existe uma latinidade, assim como não existe uma figura do boliviano. Existem bolivianos aqui que dizem que morar na Bolívia é uma doença, assim como existem bolivianos que no auge do seu amor acabam prometendo voltar para a Bolívia se nada der errado naquele momento. Então as experiências e as relações com o país são múltiplas e é isso que a Giovana traz, inclusive. Inclusive, a experiência da latinidade ela perpassa muito essa questão da diáspora, do ir para um lugar que de alguma forma propicia melhores condições de vida. Ainda que isso seja um sonho, ainda que isso caia por terra, isso também faz parte da experiência latino-americana. Isso faz parte de algo que a gente vê em diversos lugares da mídia, não só na literatura. O quarto conto então chama Socorro e é muito interessante esse conto porque eu acho que esse é um dos que dá uma reviravolta das maiores. Porque a gente começa com essa personagem que é a Socorro, é a tia da protagonista e ela já começa em primeira página sugerindo que os filhos daquela mulher não são filhos dela. Dizendo nossa, parece muito com a cara do seu primo. E aí você fica meu Deus, essa mulher está fazendo isso tipo, o marido está do lado, o que vai acontecer? E é interessante porque essa personagem, a principal que está narrando para a gente, ela é uma psicóloga. Então ela faz uma elaboração da questão psicológica da tia, ela tenta avaliar tudo e isso cai por terra, ela não tem essa capacidade, ela consegue entender inclusive que existe um ímpeto nas mulheres dessa família para esses sentimentos fervorosos, mas ela não consegue elaborar, ela não consegue trazer para o pensamento consciente o que acaba sendo o desfecho desse conto inclusive, que é um dos meus favoritos também. Eu acho ele de uma complexidade muito interessante. Estou tentando falar um pouquinho de cada um, mas sem entregar muito para vocês também aproveitarem. Tem o Pé de Asdo que inclusive é um que eu acho que tem uma narrativa incrível porque é uma garota que está na frente de uma igreja e ela está pedindo desculpas aos irmãos e está confessando ali contando a sua vida de pecados porque ela vai passar por uma cirurgia e talvez essa cirurgia faça com que ela perca a memória. Então esse testemunho tem que ser dado antes. E é muito interessante que ela vai contar a história dessas crianças que perdem a mãe, o pai abre muito a mão de cuidar delas, elas vão morar com a tia no Canadá e ela vai ter essa vivência com os indígenas canadenses, muito por causa do irmão que fica amigo deles e acaba arranjando namorado e tudo mais. E aí, esse aqui é um dos contos em que eu acho que, por exemplo, a relação entre a mulher e o animal fica mais forte. Ela inclusive se reivindica ser a ursa que aparece na própria história. Então ela conta que uma ursa aparece várias vezes e depois ela reivindica que essa ursa faz parte dela, que ela é essa ursa. Então é bastante interessante e é legal também como a seleção dos animais aqui nesses contos ela não é de alguma forma estereotipada latino-americana, não é uma lhama, uma coisa assim. Tem a vaca Carolina, que é a vaca que aparece no conto da mansidão, tem a cachorra, né, que eu falei do conto da revista Punhado, tem uma cobra no conto da senhorita Keiko, então são vários animais. E o último, e é verdade, inclusive esse conto aqui, esse pele de asno, ele é o conto mais longo do livro e ele é o conto que traz o trecho que dá nome ao livro. E eu achei muito curioso o contexto desse título porque eu não teria imaginado que veio dessa frase, mas é muito, muito bonita a relação que existe aqui nessa frase. E o último conto, que é o Irmão Servo, é bem interessante porque eu acho que ele vai falar bastante dessa relação de colonização, né, que acontece entre Estados Unidos e América Latina, mas principalmente no fator, assim, de como são tratados esses imigrantes por lá. É a história de um casal contada mais pelo ponto de vista da esposa e esse homem tá fazendo testes, né, na indústria farmacêutica e ele passa por situações horrorosas e a gente vê tudo pelo ponto de vista dela, que ama ele, mas se vê também sem muitas opções porque ele já tomou a decisão, eles precisam desse dinheiro, são eles que fazem a promessa de voltar pra Bolívia se tudo der certo no final desses testes. Então, é uma relação muito complicada e ao mesmo tempo existe essa serva, né, na verdade, que ela foi baleada e tá ali e eles ficam ignorando o corpo do animal que já tá sendo comido e tal, ao invés de ligar pra pedir pro pessoal tirar, né, pessoal de reservas e tal, retirar o corpo, eles falam, ah, vai nevar, aí vai ficar pra baixo, não tem problema, não vamos estressar. Só que ela estabelece uma relação com essa serva também em dado momento, ela se vê sozinha e depois se reconhece na serva e é uma cena muito, muito bonita apesar de bem assustadora, assim, na sua descrição. Uma coisa que eu também acho que atravessa todos esses contos e que inclusive é mencionado diretamente, diretamente nos textos extras da Carola Savedra e da Paloma Franca Borim é a questão de como é tratada a questão da morte nesse livro e isso foi uma coisa que eu achei muito curioso e eu costumo ler contos bem rápido. Esse livro aqui é um livro que eu não consegui ler rápido, e eu não conseguia ler mais de um conto no mesmo dia. Às vezes, por exemplo, no caso do Peli de Asma, eu não consegui ler o conto numa vez só porque ele cria uma tensão, ele cria uma força narrativa que toma muito conta da gente e eu só li esse livro, li ele sozinho porque eu não conseguia ler ele e pegar outra coisa depois. ouvir de outra leitura e tá fresca pra ele mesmo, sabe? E o que eu acho interessante da relação que a Giovanna coloca aqui com a morte é que muitas vezes a gente vê essa relação com a morte atravessada por esse desejo, por essa volúpia da morte. Aqui eu acho que a Giovanna apresenta pra gente a morte pela perspectiva da pulsão de vida. Então, essas mulheres, né, todos os contos, se eu não me engano, são protagonizados por mulheres, eles são protagonizados por mulheres que desejam viver de alguma forma, que se contrapõem à morte, que se contrapõem ao que tá morto, que se contrapõem ao que é destrutivo, sabe? Elas desejam, elas têm desejo e elas têm uma força individual de realizar esses desejos e esses desejos pra serem realizados precisam da sua vida intacta, né? Então, elas, de alguma forma, sutil, nas entrelinhas, elas procuram por isso e isso faz com que o humor do livro de um modo geral seja muito diferente. Ele não é um livro fúnebre, ele é um livro que fala sobre a morte, mas, de alguma forma, valorizando a vida nesse processo e eu acho que isso é um dos grandes feitos da Giovanna Ribeiro. Quando a gente teve esse encontro, a Laura Del Rey, que é da história completa e tradutora do livro, ela comentou com a gente que quando eles conseguiram pensar em uma publicação única, né? Não só a revista, que tem diversos autores, aliás, autoras latino-americanas caribenhas, mas num livro único, a Giovanna Ribeiro foi o primeiro nome que veio à mente delas. Isso é muito interessante porque eu acho que a Giovanna realmente tem um frescor na sua literatura e eu digo isso do ponto de vista de quem não conhece muita coisa da América Latina, mas que tem lido bastante coisa que tem chegado aqui pelo mercado editorial brasileiro e tem visto que realmente existem intersecções e existem formas mesmo de tratar das mesmas coisas que são regionais, mas... E aí, também, né? Não conheço a literatura boliviana, talvez o que eu esteja elogiando da Giovanna seja algo mais comum no país dela, mas é interessante de reconhecer nela essa... um certo tom de... novidade, né? Pra mim, ela tá... Não é que ela é melhor que as outras latino-americanas, mas eu acho que ela escreve de um jeito que me trouxe novidades e isso foi muito gostoso de ver, né? Eu recomendo demais que vocês leiam Terra Física da Sua Tumba, de verdade. É um livro que surpreende, é um livro muito bem escrito. Se você escreve, leia a Giovanna, estuda o que ela escreve, estuda o que sua mulher escreve, porque ela escreve muito bem. E é também interessante de conhecer uma autora boliviana, não acredito que muita gente conheça, se você tem dicas de literatura boliviana, comenta aqui embaixo pra mim, me manda mensagem. E também porque a Giovanna é muito querida e ela fala muito bem, assim, dessas coisas que ela escreve. Eu até anotei aqui duas frases pra usar no Instagram, que eu até vou fazer a resenha lá, que ela fala que a ferida quando se abre é uma boca que fala. Então ela explora essas feridas abertas, né? E que tudo é político, né? Ela até citou como referência a Clarice Lispector e como ela trata do político na sua literatura, e ela disse que se há náufragos no mar, também o mar está politizado. E eu falei, caralho, que mulher! Então, assim, sensacional. E uma coisa que eu também queria dizer pra vocês, antes de terminar, é que esse é o tipo de livro que a experiência dele, ela já é boa. mas eu acho que a digestão desse livro é lenta. Então eu terminei o livro, aí eu fiquei abraçada com ele, no friozinho, pensando, e eu comecei a elaborar, ele começou a crescer, 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 aí teve a discussão, cresceu, e ainda agora eu sinto que ele continua crescendo, sabe? Porque é esse livro que ele faz ainda mais sentido como um todo, ele é incrível. E é interessante isso, porque eu tava na dúvida se eu vinha gravar, eu terminei ele na sexta-feira, eu tô gravando na segunda, eu fiquei na dúvida se eu devia gravar agora, ou deixar mais um pouquinho, mas eu também queria falar um pouco mais pessoalmente de cada um dos contos, então eu não queria deixar passar tanto tempo pra essa memória também não se desvadecer, e eu espero que vocês se sintam contemplados com esse vídeo, porque Terra Fresca da Satumba vai ser um dos livros que eu vou mencionar muito, então se preparem, eu tô avisando. Gente, muito obrigada por ficar até aqui, esse vídeo ficou longuíssimo, mas eu acho que valeu muito a pena, não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando na bolinha com o meu rosto que aparece aqui na tela, de ver o outro vídeo que eu sempre separo aqui pra vocês, e deixar aquela avaliação que ajuda muito na divulgação do vídeo aqui nesta plataforma do YouTube. Também dê uma olhadinha no Catarse, caso vocês queiram estudar com a gente, lá no grupo de estudos lá do B, estudos contra hegemônicos. Um beijo e até a próxima.